Galera, vamos bater a meta de 300 likes nesse vídeo aqui, beleza? Deixa o seu like aí pra fortalecer pra mim trazer mais vídeos como esse. Se inscreva no canal ainda se não for inscrito, ative o sininho de notificação aí do YouTube pra você receber todos os vídeos quando eu postar, beleza? Então bora lá pro vídeo! Será que é aqui, velho? É, é aqui mesmo. Será que é aqui? Não sei, acho que é. Quantas horas a gente tá correndo já, cara? Ó, a gente veio dessa estrada aqui, acho que umas 3 horas. E olha que a gente é flash, hein? Só mano. 3 horas, eu acho que é melhor a gente voltar. Acho que a gente já se perdeu, velho. Acho que o flash não veio pra cá, não. Veio, claro que veio. Tem um túnel pra cá, ó. Que a gente passou. É o trem que tá passando aqui. O que que tem lá no final do túnel? Ó, mas espera, gente, que eu tô meio devagar hoje. Por quê? O que que você fez? Não sei. Acho que eu acordei meio devagar. Gente, seguinte. A gente tem que achar a armadura. Nossa, armadura. Tá escuro. É verdade. E você ainda não escuro, não dá nem pra te ver. O que que tem aqui no túnel? Espera. Aqui, tem uma sala aqui, ó. Nossa, gente, olha, tem um negócio subterrâneo aqui, ó. Onde? É um esconderijo. Vem. Olha aí, Vidote. As portas. Quer dizer, zoom, né? Olha. Eita. O que que é isso? Vocês me deixaram pra trás, gente. Eita. Vou sair daqui, vem cá. Flash Reverso, cadê você? Vocês já passaram da ponte, velho? Já. Ué? Vocês não me esperam? Nossa, vocês não vão acreditar o que que eu encontrei aqui. Passamos não, Flash Reverso. Estamos aqui dentro do subterrâneo. Oh, meu Deus. Tô indo aí te buscar. Oh, meu Deus. Lardeza aqui, ó. Ah, é isso aí. Será que é essa a base do coisa? Não, acho que não é, não. Então, o que que será que é isso aqui? Ah, não sei. Vamos continuar. Vem, vem. Olha, velho. Vem, Kurt Speed. Cadê você? Cuidado, pode ser armadilha isso aí. Tô saindo, tô saindo. Vamos, zoom. Vamos dar o fora. Vem. Mano, você viu que estranho? Aham. Ó, tem outra porta aqui, ó. Ai! Que? Quase que eu caí. Aonde? Ai! Flash Aversa, cadê o zoom? Hum, tá aí? Não tá com você. Não. Eita, conseguiu chover. Nossa, tá chovendo muito forte. Cadê você, zoom? Tô saindo aqui no verbo. Pera, pera. Ali, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Sai, é difícil controlar essa velocidade. Uf, cheguei. Eu caí. Gente, sobe. Tô aqui, tô aqui na frente do turno. Pera aí, pera aí em cima. Aí. Tá, cês tão aqui na frente? Eu tô chegando. Vem, 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 flash reverso. Tô me esperando. Ah, não. Não consigo subir. O flash reverso tá sem velocidade, mano. Ele vai atrasar nós. Vamos, flash! Tô sem velocidade, cê não entendeu? Ah, cê tá sem velocidade. Mano, cê sabe que quando tá dando chuva e raio é porque tem algum velocista, né? É nóis. Será? É. Não, não. Não, é a gente. É eu que tô puxando raio, olha aqui. Tirando a gente. Não, eu acho que é a gente, véi. Nossa, porque eu tô devagar assim hoje, véi? Não sei, mano. Eu acho que, sei lá. Cê pisou no sangue? Quando a gente saiu daquele lugar lá? Sim. Ah, então certeza que foi isso, véi. Mas o que tem a ver com sangue, mano? Ah, sei lá. Às vezes bugou a sua velocidade. Tá, vamos continuar, gente. Mano, tá chovendo muito forte. Vai, minha torta. Cê tá... Pega uma aqui, ó. Cê tá atrasando a gente, flash reverso. Ah, tá, eu vou na frente, vai. Vai. Que jeito vai na frente? Eu não guardo assim na frente. Ah, sem seguir as pistas, né? É, pra cá. Que pista? É pra cá? Uhum. Ai, caraca, eu não consigo enxergar nada. Vai, vai na frente. Porque tem um bar. Ei, tem um bar aí. Nossa. O que é? Que que é isso? É a minha armadura. A sua? Mentira. Meu Deus! Caraca, velho! Mano do céu, velho! Cê tá tremendo! Tá com frio, flash reverso! Nossa! Nossa! Olha isso! Tá com frio, flash reverso! Cê tá com frio? Não. Ah, estranho. Caraca, velho. Por que é que cê tá tremendo, então? Mano, olha o olho dele. Zoom. Olha aí, eu também. Deixa eu testar a minha velocidade, calma aí. Ah! Que? Nossa! Ah, que é uma coisa de... Não tem flash reverso. Não, não, obrigado. Ah! Mas e a minha armadura? Ô, Rocket Speed, cê percebeu que o flash reverso encontrou a armadura dele só depois que ele perdeu a velocidade? Será que pra eu encontrar a minha armadura eu tenho que perder a minha velocidade, gente? Ah, porque com o Zoom não foi assim. É. Ah... Mas... E se eu nunca ganhar a minha armadura? Bom, pelo menos eu vou ser rápido, né? Ah, e cê não vai ganhar, vai ficar sem ela, é. Mas não vai ser chato? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Vai, galera. Vamos, vamos. A gente tem uma missão ainda, vem. Vamos. Vamos focar na missão. Às vezes a minha armadura deve estar no local... Ah, delicioso. Deve estar no local da missão. Vamos. Vamos. Ai, tá um breu aqui. Eu não tô enxergando nada, essa chuva tá arregaçando meus olhos. Não tá carregando não, tá. Só se eu não deixar. Acho que é aqui pra cá. Ai, caraca. Ai. Mano, essa chuva tá muito forte. Vem, gente, continua. Vamos. Tá, até onde? Ah... Será que é esse prédio? Ô, Zoom. Oi. Qual que era o prédio? Tá, a chuva tá muito forte. Ah, aí eu não tô encontrando isso. Caraca, velho. Era um azul, falaram. Achei. Um azul. Um prédio azul aqui, ó. Achei, achei. Esse aqui? Será que é esse? Esse. É esse. É a entrada. Tá fechado por dentro. Tá interditado. Vai. O que a gente tem que fazer? Vamos interditar tudo. Vamos, vamos. Sai daí. Sai daí, seu louco. Chegamos, molecada. Vamos, vamos, vamos. É. Não tem nada. Acho que a nossa missão é destruir tudo que tem, né? Espera. O velho falou que é pra gente tomar cuidado. Porque tinha um... Tinha... O Flash, né? Será que é esse lugar que o Flash veio depois que matou o velho? Não sei. Quebra todas as portas. Todas as portas. Estoura tudo. Destrói tudo, gente. Ai, que cuidado com isso aí. Destrói tudo, gente. Eu não consigo destruir. Como não? Eu não tenho isqueira. Eu não tenho nada. Toma. Droga. Você é burro também? Você não traz as coisas? Você veio pra uma missão sem as coisas, Flash Reverso. Eu tava trazendo a armadura. Você veio pra uma missão sem as coisas? Ah, tá bom. Você quer explodir, então? Não. Cuidado. Sai correndo. Mas como a gente sabe... A gente... Oh, Zoom. Ah! Flash Reverso, você é louco, cara! Você é louco, Flash Reverso! Ué, vocês não queriam destruir? É pra destruir, não pra matar a gente. Você tem certeza? Eu acho que não. Eu acho que é, tenho certeza. Mas a gente vai subir lá como agora, sendo que o Flash Reverso destruiu tudo aqui embaixo? Nossa, mas esse cara é burro. A gente precisa destruir pra gente. Subindo, gente. Tem como subir. Como? Não sei. Caraca, velho. Ah, o Flash Reverso, olha o que você fez, mano. Eu preciso encontrar a minha armadura. Não, não. Foi o Zoom, sim. Tá, eu já sei como a gente sabe. Subir. Aqui, ó. Eu tô subindo, eu tô subindo, hein. Só toma cuidado pra não destruir as TNT. Ó, vou destruir o prédio tudo em cima, posso? Pode? É, pode. Deu um raio ali. Droga. Ai! Deu um raio mó forte aqui, ó. Caraca, velho. É muito rápido, eu vou diminuir um pouco minha velocidade, não tô aguentando. Gente, é sério. O que que a gente vai fazer? Ó, eu tô... Aguardar... Eu consegui entrar aqui no andar. Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Viu? Vai explodir! Vai explodir! Mas como é que você sabe que é esse lugar, ô Zoom? Porque olha o lugar, é um lugar bom, velho. É perto do centro. Mano, mas pode ser qualquer outro prédio, velho. Eu acho que a base... A base não. Isso tá muito confuso. Gente, vocês me jogaram pra baixo de novo. Você que caiu. Eu tava em cima já. Porro. Você não... Você vem... Ô, Flecha Reverso, você tá... Você tá atrasando nossa missão, cara? Vai destruindo, ué. Ó. Mano, eu tive uma ideia, ô Zoom. Oi. Sabe o que que eu acho que... Eu acho que aquela base que a gente foi ver lá, que tava destruída... Depois que o velho morreu, eu acho que aquela lá é a base da equipe, não é? Não, eu acho que aquela lá deve ser secundária. Eu acho que essa aqui ia ser a principal. Será? E aquela lá embaixo? A gente recebeu as dicas. Recebeu a... As dicas pra chegar aqui. Certeza que aqui ia ser alguma coisa do Flash. A nossa missão é destruir tudo. A nossa missão é acabar com isso aqui. Na hora que ele chegar, não vai ter nada. Ainda tem mais ali em cima. Vamos. Eita. Ô, Flecha Reverso só faz porcaria. O Flecha Reverso, pelo amor de Deus. Flecha Reverso, você me derrubou. Eu não fiz nada. Ô, Flecha Reverso assim não dá. Ah, não. O Flecha Reverso. Ô. O cara tá ficando louco, velho. Ai. Ô, Flecha Reverso. Flecha Reverso, você tem que treinar mais, velho. Sai daqui. Ah, Flecha Reverso. Flecha Reverso. Parece que você joga tudo que torna eu. Parece criança. Cai lá embaixo. Olha o que vocês fizeram. Quase que eu morro. Ah, a gente fez. Aham. Agora eu corro. Meu Deus. Eu acho que a nossa primeira missão foi um desastre. Não, a gente destruiu. Não, se isso aqui for a futura base dos caras, a gente foi bem. É. Mas por organização, Flecha Reverso arrastou nós. Flecha Reverso é quase matou nós, cara. Mas, Godspeed, eu acho que a nossa primeira missão foi... Até que boa. Bora voltar, vamos. Vamos. E agora, pra onde a gente vai? Agora a gente tem que procurar a nossa base. Fazer uma pra gente. Mas, a gente precisa construir a nossa base agora? Sim. Ocupar algum prédio, não sei. Então, onde a gente vai construir? Não sei. Longe daqui, vamos.